Vou revelar pra você a letra do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que fala mal de você É, tem uma pessoa que fala mal de você, tá? Na sua frente é uma coisa, por trás é outra Vou revelar quem é essa pessoa através das iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like Você ajuda o crescimento do canal, isso é muito importante, tá bom? Opção 1, cristal rosa Opção 2, o cristal verde Letra do nome, sobrenome, do apelido da pessoa que fala mal de você É uma pessoa que tem inveja, é uma pessoa que esconde realmente o que ela sente por você, o que ele sente Essa pessoa aqui é uma pessoa falsa com você, tá? Letra I, letra G, letra W, letra Q Letra O e a letra T, do nome, sobrenome ou do apelido Opção 2, o cristal verde, letra do nome, sobrenome, apelido da pessoa que é falsa ou falsa com você Para muitos de vocês aqui é um homem Essa pessoa mente para você alguma coisa, oculta alguma coisa de você Letra E, letra Z, letra H, letra C, letra J e a letra Y Do nome, sobrenome ou do apelido Participe da minha promoção do Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 Então, vamos lá Ahh E aí E aí E aí